DJ L1 Sou seu fã, filhada Cê é louco e quem é CP, tá me dançando com lançamento pesado As ruas é povo e eu não aguento Hoje eu tô possuído e a novinha vai chorar Vai chorar de amor Quando a piroca entra, empurra e empurra na maldita Empurra e empurra na maldita Vem te ralar na menina que segura a periquita Empurra e empurra na maldita Empurra e empurra na maldita Vem te ralar na menina que segura a periquita Periquitinha, periquitão, periquitinha, periquitão Vem cá de boca, vai cá de boca Vem cá de boca, apaga o babão Periquitinha, periquitão, periquitinha, periquitão Vem cá de boca, vai cá de boca Tá de boca, paga o babau Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Ela mama de aparelhinho Ela mama com pince na língua A safada é muito brava Mama bebe não resista Hoje eu tô possuído E a novinha vai chorar Vai chorar de amor Bota piroca é entrar Empurra e empurra na maldita Empurra e empurra na maldita Vem te ralar na menina que segura a periquita Empurra e empurra na maldita Empurra e empurra na maldita Vem te ralar na menina que segura a periquita Periquitinha, periquitão Periquitinha, periquitão Vem cá de boca, vai cá de boca Pá de boca, apaga o babão Periquitinha, periquitão Vem cá de boca, vai cá de boca Pá de boca, apaga o babão Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Ela mama de aparelhinho Ela mama com pince na língua A safada é muito brava Mama bebe não resista DJ L1 Você é o fã, filha da puta E aí Toma jatada, jatada na boca